Oi, comadre, tudo bom? Hoje temos chá romântico com o meu amor. Gostei, comenta, participa, tem vídeo todos os dias. Nossa, meu amor, que mesa bonita é essa? Tudo pra mim? Sim. Você que fez, aí você comprou, você gastou um dinheirão e você comprou tudo isso, Olafur? Ela me meteu. Ela quem te deu, Olafur? 100%. Sério? Aquela padaria lá, aquela confeitaria chique, te deu tudo isso? Sim. Pra eu comer sozinha? Sim. Sem dar um pra você? Não. Não? Eu vou comer tudo? Mas esses bolos aqui, esses cupcakes, esses macaroni, são low carbs? Ah, mais ou menos. Mais ou menos, Olafur? Depois você clama, mas você tá gordo, não? Amanhã. Amanhã você vai fazer a dieta, amanhã você volta pra low carb. Reino do amanhã. Mas você vai treinar amanhã, né? Aham. É nesse esquema que nós estamos. Bum, 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 bum. Não comprou, não? Não, era pro Mimô. Foi Mimô. Hum, então abre essa caixa aqui. Vamos ver, deixa eu chegar um pouquinho pra cá, câmera, pra gente ver como que você vai mostrar aqui, ó, que vai ficar melhor. Né, Olafur? Você tá onde? Você tá onde? Vamos mostrar lá o que que você tem aqui. Ai, deixa eu levantar aqui com o administrador. Olafur, olha isso aqui. Pera aí, deixa eu mostrar aqui dentro. Abre aqui pra ver como que tá aí dentro. Olha isso aqui. Muito, muito bom. Muito bonito, Skor. Bonita. Deixa eu ver esse aqui, outro aqui. Mais um. Mais um. Hum. Para, 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 deixa eu falar. Ai, esse aqui, Olafur. Aquele de caramelo. Não é? E... Para, para, esse aqui. Ai, que maravilhoso, Olafur. Olha que lindo. Ficou nessa mesa de cupcake. Deixa eu ver a caixa de novo, Olafur, da cinta. Olha que bonita essa caixa. Linda ela, né? Olha que bonito. Clique em gostei, comadre. Sim, clique em gostei. Mas Olafur, você me chamou pra fazer um chá da 5, um chá inglês. Mas você não comprou nada. Mas onde que tá o romantismo, se você não comprou nada? Foi tudo de graça. Cadê o romântico disso? Agora temos sanduíche. Quem fez esse sanduíche aí? Para a Islândia. Para a Islândia? Foi a Islândia que fez. Quem fez esse sanduíche? Eu. Foi você que fez, Olafur. Então é sanduíche islandês, né? Islandês, sim. Tem vídeo aqui no canal, você ensinando a fazer isso aqui, né? Sim. Pois é, tem vídeo aqui também. Agora prepara o nosso chazinho. Vamos tomar chá ou champanhe? Romântico, é você preparando aí nessa confusão toda? Vamos lá, abre aí pra mim. Deixa eu te ajudar aqui então, Olafur. Olafur, é só puxar aqui, ó. O que é isso aqui, Olafur? Qual é o nome disso? Macarons. Macarons? Ai, Olafur. Ai, Olafur. Mas esse chá da 5C, o senhor tá muito chique. Ai, deixa eu ver de perto isso aqui. Olha que maravilhoso. Fiz até um barulhinho ali. Acho que o Mato vai reclamar do áudio. Para aí, para aí, para aí. Olafur, a gente tem vídeo aqui todos os dias, não tem? É muito bom fazer vídeo, né, Olafur? É em volta da joaninha, os macarons. Vamos ter que comer tudo isso? Não. Mas você não está fazendo. Mas você não é low carb, Olafur? Mais ou menos. Você é mais ou menos low carb? Como assim? Mas Olafur, vai fazer um chazinho aí para nós. Não, Olafur. Vamos ter um chá, uma champanhezinha. Vamos preparar nosso chá agora, Olafur. Green tea. Não, não é green tea não. Aí é chá de camomila, melissa. É uma mistura de ervas que tem, que é maravilhosa. Tranquilo. Isso. Põe uma colher de sopa dessa erva. Na nossa chaleira, uma colher de sopa. Mais, mais uma. Bota mais uma, que fica forte, que a gente já vai direto dormir com esse monte de açúcar. Isso. E agora a água que foi especialmente fervida pelo Olafur na temperatura certa. Porque o chá inglês tem que estar servido na temperatura certa. Não é isso, Cris da Som? Sim. Olha lá que lindinho que fica. Pode botar mais, né. Mais água, mais água, mais água, mais água, mais água. Mais, mais, vai, 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 vai. Isso, eu amo chá. Você gosta de chá, Olafur? Sim. Você gosta de chá? Sim. Ou café? O que você gosta? Mais café. Você gosta mais de café do que chá, né. Eu gosto mais de chá, mas eu tomo café também. Agora vamos esperar dez minutinhos, que o da mesa está pronto. Sim. Mas e a comadre aí, o que você fala para a comadre? Come hoje, treina amanhã ou fica feliz? Hoje é domingo. É domingo, dia de comer, né, e dia de ter chá da 5. Sim. Você gosta de ter esse chá da 5? Você gosta de ter o chá da 5? Sim. É gostoso, né? Sim. Ah, eu gostei, gostei do café mais. Do café mais? Você gosta do chá? Ah, você gosta mais do chá. O café da 5 do que o chá da 5. Sim. E o que nós temos aqui? O que é isso aqui? Me mostra. Sandwich na Islândia. Sandwich islandês? Islandês. Ah, e quem fez isso aí? Foi a Sai da Cinta também que mandou? Não, eu. Você que fez? Sim. Olha. Tem um vídeo no canal. Sério, Olaf? Não, não. Ah, então pode clicar em gostei aqui, que o negócio está bom demais, senhor. Não está bom? Clica em gostei, comenta, participa. Porque a gente tem vídeo todos os dias, né? Segunda, segunda. Hoje você está fazendo um chá da 5 muito romântico para a sua Joaninha. Chá romântico com o meu amor. Isso. Nós vamos tomar champanhe ou vamos tomar chá? O que nós vamos tomar? Chá hoje? Champanhe não, né? Porque nós estamos de dieta. Sim. Você toma gin também hoje? Não, né? Não. Nós estamos de dieta. Sim. Estou feliz por você, Olafum. E você está querendo comer logo? Você não quer esperar o chá, não? Nem logo, já. Sério? Você vai comer logo, Olafum? Sim. Sério, não. Não vai comer agora, não. Espera. Olafum, espera aí, meu. Espera aí, cara. Para de comer. Não, Olafum, para com isso. É bom, Olafum. Sério? Deixa eu ver. Mas essa comada, será que ela quer um pedacinho? Muito bom. Muito bom? Não é muito doce. Muito bom. Não é muito doce, não. Não. Muito bom. Eu amo esses doces, assim, porque é muito doce. Muito bom, né? Maravilhoso. Muito bom. Olha o que nós temos aí, Olafum. Champagne. Champagne. Hum, está com uma... Com pensamentos maus comigo, hein, Olafum. Muito chá. O chá de melícia para acalmar. Não estou entendendo, hein, Olafum. Nossa, que mesa bonita, Oli. Thank you, Saita Singh. Não, cara. Thank you. Scout. Scout, Olafum. É tudo louco, Argo, não? Sim. Vamos comer o quê? Comer um sanduíchinho? Não sabe o que eu estou querendo aquilo ali. E você? Hum? Vamos. Hum. Esse chá é gostoso. Não tem que terminar a primeira vez. Se eu terminar isso, não pode nem com a madrinha. Eu posso colocar um pouco mais para os cegos. Esse sanduícho é muito bom. Fica bom. Eu gosto muito de sanduíche. Eu gosto de comer muito com as mãos. Sanduíche e pizza. Eu não consigo comer de garrafa. Você gosta de garrafa e faca, não? Hum. Eu gosto de mão. Não sei por quê. Eu vou comer o meu rosa, porque eu fiquei o tempo todo com ele na mão. Você quer, comadre? Você quer isso? Beautiful. Não, agora eu vou ter que ser com garrafa, senão eu vou fazer toda a sujeira. O que eu gosto dos doces daqui da Islândia... O que você não sente o açúcar. Mel ou linda? Hum. Isso não é muito sujeira. Hum. 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 Amém.